Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105 FM e eu peço que Deus lhe dê força e coragem para enfrentar todas as batalhas da vida. Mas de acordo com a Silvia Smith, qual é a diferença entre força e coragem? E o poema diz assim, é preciso ter força para ser firme, mas é preciso ter coragem para ser gentil. É preciso ter força para se defender, mas é preciso coragem para baixar a guarda. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para ter dúvida. É preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. É preciso ter força para esconder os próprios males, mas é preciso ter coragem para demonstrá-los. É preciso ter força para suportar o abuso, mas é preciso coragem para fazê-lo parar. É preciso ter força para amar, mas é preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para viver. Se você sentir que lhe faltam a força e a coragem, queira Deus que o mundo possa abraçá-lo hoje e com seu calor e amor. E que o vento possa levar-lhe uma voz que lhe diz que há um amigo vivendo no outro lado do mundo, desejando que você esteja bem e que acima de tudo seja muito feliz. E é isso, que Deus lhe dê força e coragem. Às vezes você precisa força, mas força sem coragem também não adianta, né? Que você tenha força, mas que tenha coragem também para assumir as suas fraquezas. Que você seja forte para segurar o choro em muitos momentos, mas que você tenha coragem de chorar. Que você seja forte para aguentar o tranco, mas que tenha coragem para mudar a situação. Que você seja forte para manter a sua alegria, mesmo nos conflitos, nos problemas, mas que você tenha coragem para dizer um basta, para criar um outro clima, uma outra situação melhor. Que você tenha força para expor a sua verdade, mas que tenha coragem de ouvir os outros e muitas vezes abrir mão das suas ideias para poder entender o outro. Então que Deus lhe dê força e coragem, porque nesta vida nós vamos precisar de mais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam hoje lavados, curados, restaurados. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Padre Abério Cristi.